Eu quero morar num apartamento moderno, que não me dê trabalho. Eu quero caminhar na praia e ter uma vida saudável. Eu quero morar num bairro, perto de tudo que eu preciso. Eu quero viver no Antonino Cavalcante. A 500 metros da praia de Tambaú, o flat conta com área de lazer na cobertura e apartamentos com dois quartos, sendo uma suíte. Antonino Cavalcante, em harmonia para viver bem. Mais um empreendimento da construtora Everest. Venda sólida e móveis 3015-7000.